Zazinho, sobe aí Zazinho Isso, isso Fala assim E aí amigos, eu gosto Ah meu Deus, mas vem um monte de ciumeira Pra cá também, olha, olha que tanto Olha que tanto de neném ciumento É, fala assim Eu agora vou Ah, você não quer Que os cachorros sobrem aqui não? Oh, todo mundo pode Subir aqui, ué, ah lá Todo mundo aí Todo mundo aí Só você que pode Zazinho, deixa de ser egoísta Zazinho, esses cachorros estão Num ciúme do Zazinho Mas é porque o pai dele fica muito perto Dele, é porque o pai dele Fica muito perto dele, faz barbelinha Mas vou ficar perto dos cachorros também Aí Zazinho, aí Zazinho Aí Zazinho, aí Zazinho Todo mundo perto do cachorro Aqui vem o ar, fica aqui perto da vó Aí Zazinho, viu Hoje o Zazinho Tá querendo outra gravatinha Mas a gravatinha que ele quer hoje Fala assim É da patrulha canina, né amigo É Zazinho, então o papai providenciou Essa gravatinha da patrulha canina para ele Papai com a mão tenta terminar De colocar a gravatinha da patrulha canina No Zazinho, deixa o papai puxar a barbelinha para frente Isso, isso Arruma a barbelinha, papai Arruma Arruma, arruma a gravatinha bem bonitinha Arruma a gravatinha, papai Arruma a gravatinha para o Zazinho Bem bonitinha Aí, ó E aí, ó A Renato também quer, meu Deus Todo mundo quer ser da patrulha canina agora Aí Zazinho Aí Zazinho Aí Zazinho Aí Zazinho Para a patrulha canina, Zazinho Olha aí Ah, meu Deus Eu gosto, papai Eu gosto de ser da patrulha canina Eu gosto muito de ser da patrulha canina, papai Nossa, Zazinho Olha lá, Zazinho Como você ficou lindo de patrulha canina Olha essa barbelinha, Zazinho Papai Olha como ficou muito fofo de patrulha canina Fala, meu filho Fala, fala Ficou fofo demais de patrulha canina É, ficou a gracia, papai Fala, fala É tudo da patrulha canina agora